Abertura Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titucão para mais uma super transmissão aqui do Clube Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no Clube Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 Hoje eu vou no cantinho esquerdo e inferior, aqui um pouco distante do mapa, para a gente participar dessa coisa do Estreante 2 Eu estou substituindo um dos pilotos da Haas, estão faltando o Rodin Nunes, era por hierarquia o piloto mais cotado Mas ele está lá na Twitch, acompanhando, participando de um treino livre que a gente organiza simultaneamente às 20 horas Hoje quem faz a narração aqui do grid, Estreante 2, que tem todas as assistências ligadas Inclusive eu vou usar a linha de traçada aqui para tomar um pouco mais de cuidado com os pilotos do grid Embora eu não devalie usar todas as assistências Acho que o ABS linha é mais seguro aqui para usar nesse grid A gente vai poder participar E eu consegui fazer um tempo bom de 1.4 com linha E já chegando a 1.4 também, sem assistência nenhuma aqui no GP da Austria Fui para a segunda vez aqui para o circuito O meu setup é o mesmo do Lucas Beckley TT Vamos ver como é que ele se comporta na corrida com o médio gasto 28, 20, depois 55, 52, aí a parte de cambagem Suspensão 35, 6, 8, 4, 33, 39, freio 155 No TT e também no Qualy andei com essa configuração do freio É a mais baixa que eu usei até agora no game Eu só andei de 56, 57 para cima Pressão que está alta para o Qualy, eu vou dar a segunda volta Minha segunda tentativa de volta rápida A corrida não tem chuva e a gente vai ouvir ao fundo agora Erisson Borges na transmissão aqui do Dicas F1 Ele de volta aí, substituindo aqui o Zaquinho O Chucão em breve também estará de volta nas transmissões Ele tem problema de calca de captura, mas deve repor a sua narração em outro dia Temos aí os pilotos aí ao vivo Para vocês na tela Aqui no Dicas F1 Clube de Pilotos Vamos lá, são duas voltas que a gente pode dar aqui Uma para aquecer o pneu sem bateria E a outra para caprichar aí no desempenho Estou de preto e branco aqui Mas com a camiseta azul aí do Chelsea Vamos ver como é que vai estar o comportamento do carro aqui Estou treinando sem assistência nessa pista Fica ao vivo Para a gente Vai interagindo também no chat com a gente aqui Alessandro Paulino passando Bora acelerar Boa corrida para todos Felipe Bralho postou as onboards aí Você pode conferir as onboards de cada piloto Nesta noite de sexta-feira aqui Também Sogré Uma bora, bora Marcos Vinícius Cavalini passando Uma boa corrida para todos Também a Solange Romão Torcendo para o Eromão Uma ótima corrida para o Eromão também Murilo Rolenberg está pronto Vamos nessa Murilo Acelerando para a gente Cabelo MC Vamos Maurício Aí torcendo para o Maurício Vamos embora aí O Cabelo MC Primeiro lugar hoje Torcendo pela vitória do Maurição aí Também O Jaiminho passando também aí Já mostrando a cara da Outra figurinha aí Você também pode se inscrever aí No canal E pode também se tornar um apoiador E ter direito às figurinhas aí De todas as equipes também Tem muitas figurinhas novas aí O Jaquinha colocou Maurício Breno então Passando aí Torcendo pela somagem A Rotinha Boa noite Bora embora O Jaquinha postou o nome dele Vocês vão lá Zica ao Jaquinha E eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui O Alisson Venâncio Passando uma boa noite A todos Tem bateria Uma boa noite Uma boa noite Para o Zaca Zaca está correndo Bora para a pista E não vai chover O Zaca já está dando a letra Estreante 2 Obrigado É o Estreante 2 É verdade Enquanto não voltar Aquele formato De nomes antigos A gente confunde um pouquinho O Bicudo caiu Da sessão ali E vamos lá Na torcida Bora Bora Zaca Vamos lá Na tabela desta noite Vamos tirar o somzinho Olha lá Tem bateria ali o Elian Só que ele não está me vendo Na tabela desta aqui Você vai vendo aí Lucas Souza Na primeira colocação 19 pontos Cavallini Segundo colocado Com 16 O Vinícius Vilmo Maurício Souza Na quarta colocação Com 14 A torcida está Para o Maurício Aí o Matrix É o Maurício Jonas Ruskel também 12 pontos O Alessandro Paulino Conseguiu um 4 Aqui eu estou feliz Agora Olha a sua vida Olha a sua vida Olha a sua vida Olha o Tomar Que eu não zico Nem com o Jorge Arthur O Jorge Arthur Nem a pau O Jorge Arthur 8 pontos Aí E muitos MCs Aconteceram Doni Neto Aí Que está aqui A McLaren Você está acompanhando Com o Jonas Ruskel Na sua tela Está com um ponto O Jenkel Moreira Também na alfatória Um ponto Johnny Abreu Max Início E o Nelinho Carneiro E o Arthur Silva A ausência de uma Romeu Aí hoje Que o Daniel Silva Está de substituto O Daniel Silva está ok E o O Aleixo O Elia Santos O José Carvalho E o Rollenberg Que voltou na pista Hoje Então que nem um ponto Vamos marcar hoje A rutinha Onde colocam Para trocar asas Ô rutinha Bora vai aí O Matrigos Uma boa transição Obrigado aí Daniel Silva Obrigado No segundo setor É Para trocar asas Nesse jogo O Pidogo É automático Pegaram o Miro P8 Hoje a Sondré Está falando aí Para o Zaco Uma boa noite Aí o Max Jardino Na torcida Pelo time da Ferrari Max Jardino Passando aí Falando com a gente No chat É 3,4 É Rutinha É No box Troca automático Na corrida Você tem que mudar Lá o sistema automático Mas parece que o jogo Está entendendo O momento de trocar É E o Paulo Falando que a rutinha Está 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 trocando Trocando umas ideias Aí Obrigado a todos Pela presença Você vai compartilhando Deixando o seu like Ao vivo Você vai Interagindo com a gente Se inscreve no canal Também Estamos perto de 20 mil Inscritos Vamos Vamos agitar Vamos acelerar Não sei se dá tempo Para dar mais duas Vamos tentar Se eu conseguir Chegar no 1,4 No final do qual É pole Em 4,2 O Alírio No treino Lá Na roxinha Está dando muito Alírio O Alírio Fechou o quali com o melhor tempo O Luquito fez um 4.6, bom tempo no Luquito Vamos lá de novo Dá pra aumentar um pouquinho a pressão Vou aumentar aqui, vamos ver o que dá Só pro quadro Eu andei ontem à noite Vocês viram uma horrível Você andar na pista pela primeira vez Eu tinha andado só no Breaking Point Que é diferente E hoje eu treinei um pouquinho Eu fiz uns TTs ali Pra chegar num 4 Depois fiz quadro pra chegar num 4 Chegar num 4.2 Com linha Sem linha eu cheguei a um 4.8 Então acredito que eu consiga Consigo fazer um 4 aqui Vamos aquecer o pneu melhor agora Vou fazer uma volta normal Sem zigue-zague Que nessa noite de sexta-feira Daqui a pouquinho 22 horas Tem o Zaka voltando aí Trazendo O grid Elite Zero É o grid travado aí no cockpit Agora com esse retúrcio é sensacional Tirar o solzinho também de novo Acabou o treino lá 1.4.2 Vanille Só esses 8 minutos e 20 de qualificação Muitas movimentações aí Rolando na qual Deixa o meu áudio Tá ok aqui na transição E como hoje também Parece que teve treino Na Fórmula 1 Vamos lá Uma volta sem bateria E uma volta com pra valer O maior problema é quando Esse pneu a médio desgastar Pensei em usar o branco Vou testar o branco agora E descansar também Isso importa bastante Logo logo Muito provável Estarei aí Ainda não é viajadinha lá Mas aqui é miau Deixa eu ver se eu tenho Eu acho que eu tenho Deixa eu ver se eu acho Este é meu patrão Esse eu tenho E o outro O outro eu tenho também Ai do meu sol felino Ah tem aula Esse é o Zaka Aí Esse eu tenho Tá vendo Eu tenho essa dieta Tudo que eu Quando poderei participar De um campeonato com vocês Rotina Racer Rotina Você vai Você vai Isso melhora muito na Alstra Sem bateria Eu tô fazendo meu tempo Com bateria Tem o WhatsApp do Zaka No Dicas F1 É o WhatsApp direto Dele Você vai conversar Com ele diretamente E você vai poder fazer As inscrições E vai Saber como que faz Para participar Tem todas as informações O Zaka vai te passar tudo Você vai ficar sabendo Com o que funciona E na próxima temporada Você já vai estar com a gente Aqui Entre os vídeos Se caso você usa Assistência Entre os vídeos iniciantes Caso você não use Assistência Entre os vídeos Elites Do Debaixo do Lich Isso aí Tá fixado No topo do chat É Na descrição Também No topo do chat Aí Você clica Aí Você vai ser Um bom quadro Sempre está bom Nesse grito E quer Participar Do clube De pilotos Aqui Lembrando É um clube É um local Pra gente Se divertir É um local Que o pessoal Vem competir Aqui Mas Não tem Tudo É uma diversão Não tem Troféu Não tem Nada Dessas coisas Aí Isso aí Já tem O trabalho Das ligas Fazem Aqui É Focado Tudo É focado Em evolução De pilotos A gente evolui Eu sou Uma prova Viva Disso Já tem Que aí Eu estou Um ano Já um pouco Mais de um ano Participando Aqui no Dicas E Eu comecei Com assistência Eu sempre Usei Usava Tração média ABS linha E eu tirei Eu tirei O ABS E quando eu vim pro clube Eu já estava Só com o ABS Mas era bem Proliposição provisória É um 4.5 Vamos pro boxe Agora Vamos tentar fazer Melhores de tempo Agora o Ellison Vai à loucura Com essa prolipo visória Vale muito a pena Se você tem Esse intuito De aprender A andar De uma forma Mais simuladora Da Fórmula 1 Real Nós sabemos Que é um game Ah, ainda não dá tempo Caramba É um game Mais próximo possível Do real Que a gente sabe Que tem o carro Mais realista O desenho É mais esperto Então Tem muito disso aí E você pode vir Com a gente Participar Com isso Mais a tempo de chegar A noite Sorte Para o Zezinho Aí O Adriano Veloso Passando Eu tenho quase dois anos Que tomo vergonha Na ca... Esse puro Você Olha o Zaca Olha o Zaca Sensacional Zaca Zaca Ai, mas eu sou um felino Tem aula E eu posso votar de novo Vem Zaca Pra fazer a folha 4.5 Esse é meu patrão Hehehe Sensacional Faz um drift Ali pra compensar Calma Zaca Calma que tem carro Vai dar tempo De abrir outra volta Com pouco combustível Gastar combustível Acho que eu não melhoro Tempo nesse finalzinho Não Vai Zaca Ai, eu sou um felino Ah, tem aula? É Hehehe Olha a pole provisória Do Zaca Um pole 4.5 Trazer a Arras Olha os meninos Da Arras Pegaram o pole E o Zaca Tá acordando Ó E eu vou te falar uma coisa Esse treino que o Zaca Tá fazendo de madrugada Comigo Com mais alguns pilotos Com o TJ E alguns pilotos Ele tá treinando Com os bots Você olha Calma 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 Tira a print Pra ver o Zaca Tira a print Ó Faz até Faz um clipe Pra compensar Isso daí Pra tela Mostrar lá Que ele fez a pole Zaca Zaca É o primeiro colocado O Funan É o segundo Funan vai tentando Tirar a volta dele Vai acelerando Aqui Vai pisando No final do setor Com dois senhores Bora Já tem pra abrir mais Ou não Tem um 5.1 Aí o Funan O Johnny Abreu É outro Que tá aqui De volta aberta Você vai acompanhando Também pela Mercedes Cavalini Também aqui Começando o setor 2 Aí vai tentando A Lirio vai liderando O treino lá 2.36 Acho que eu consigo Dar duas votas Tá lançando no meet Cabri antes de um minuto Pra dar a outra volta Dá tempo Dá tempo Tranquilo que dá tempo De abrir outra volta Vou forçar tudo Nessa volta agora Embora Parque Gostaria De abrir outra volta Ah Parque Não Ele vai fazer outra volta Hein Ha ha E ele vai pra outra volta Ele vai pra outra volta Ai meu Deus Descípio Oberto Gera 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 Não Eu 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 não sei. Vem com o Zaka. Vamos, Funan. Acelerando. Com a Ferrari. Vem o Funan acelerando agora. Última curva pra ele. A turma 10. Espalha tudo que tem direito. Vem Funan pra fazer. 1. 4.8. Não fez. Mas não tira a volta do mundo, Zaka. E o Zaka vai pra baixar. E o Zaka vai pra baixar. E o Zaka vai pra baixar. É isso. Zaka tá voando. Zaka acionou as asas da Red Bull. Vambora. E o Zezinho também. O Zezinho também. Já tá queimado a volta ali. O Matisse também. O Maurição aí chegando aqui na curva 1. Vem pra curva 1. Na Castrol. Você vai acompanhando todos os detalhes. Todos os pilotos passando na sua tela. Passou todo mundo. Olha aí o Jorginho também passando. A Rutinha não tá no box. Não volta. Tá ali. Quase aberta. Vamos com o Zaka. O Zaka abriu a volta de novo. Tá 5 décimos acima. Ele vai tentar fazer a segunda volta. Vamos melhorar não. Vamos melhorar não. O final agora pode ser bom. Não conseguiu melhorar. Agora uma boa corrida. Uma recuperação. O Zaka vem pra segunda. Achei tentativa. Agora você vai acompanhando aqui. Briga pela primeira colocação. Já passa 20 Santasimos acima. Tá bom. Vem vendo aí. O Zaka. Olha a raça. É que eu não tive tempo também de colocar a comemoração das equipes. Senão ia colocar da raça. Vamos ver o Zaka aí. Vou ver se ele baixa o segundo setor. Tá muito alto aí Zaka. Dois décimos é muito. Você tá dizendo que vem mais. Já falou. Já foi até demais né Zaka. Já empolgou né Zaquinha. Já vem ele. Vai lá. Lá vai. Vem na última. Pro lado pro outro. Lá vem o Zaka. Vamos ver se ele baixa. Não baixa. É. Passou três décimos acima. Gastou pneu Zaka. Cavalieri já passa aí. Um 5.1. Já pega o quinto colocado com a Red Bull. Zaka larga na pole. Zaka larga na pole. Coro Zaka fazendo efeito aí TJ. Tj. Ele precisa melhorar esse Coro Zaka. Coro Zaka. Sexta volta já tá andando melhor o Branco. Eu vou andar com o Branco. Com o Zaka o negócio tá. Vou andar com o Branco. Vem pra nós tj. Vou andar com o Branco. Vamos trabalhar isso aí tj. O negócio tá bravo. E na aula de qualificação você vai trazer do Zaka em primeiro. E a torcida vê a loucura. No estoque no Red Bull Ring. O Zapa. O Zapa. O milagre acontece em Red Bull Ring. Milagre. O Zaka faz apoio. Crava, crava aí. Prita. Clipa que é ele. O nome dele. É ele. É o Zaka. É o Zaka. É o Zaka. Ai, começou um felino. Meu Deus. Vamos lá. E os brancos. Compõe as duas últimas colocações. É a torcida com o Zaka. Vamos lá. Branco. Vamos sofrer. Após quatro anos de abacatinha. Após quatro anos. Quatro anos. O Zaka pega o apoio e respeita o homem. O Júlio Martins está ali falando. Respeita o homem. O chat está fervendo. Aqui no Dica Def 1. O chat fervendo agora com a pole do Zaka. Nem ele deve estar acreditando. Ó, é o seguinte. Não sei não, hein, Zaka. Agora é o seguinte. Também fazer a polícia e errar. E o Capacan não vai rolar, né? Pelo amor de Deus. Vambora. As luzes se acendem. Red Bull Ring. Elas se apagam. Dada a largada. Está valendo. Começa. Estreante 2. Larga. Vem o Zaka. Vai tentando brigar. Agora concluindo a primeira colocação. O Zaninho vai caindo ali agora também. Teve espalhada ali também. Teve gente que se confusiu aí, ó. Confusão total aqui. Teve gente caindo. Briga total. Só rodou ali o Elia Santos. Uma largada tranquila. Uma largada favorada até o momento. Você vai acompanhando aí todas as brigas. E você vai ver. Olha. Três carros ali brigando. Você vai vendo ali buscando os espaços. Você vai vendo agora no Rappin. Já vai já passando pelo Rappin ali. Está bem. Você vai vendo aqui. Ando também acompanhando o Dori Neto. O Zaka é ultrapassado. Agora o Zaka ultrapassado. Briga de lado a lado. Corrada com o Funan. O Funan recorre o carro. Porque espalha. Escolhe o carro. Porque também ele espalha. Johnny Abreu briga ali agora com o Funan. Ele bota pressão. Vai por fora. Vem por dentro agora o Funan. Vai se segurando. Vai acelerando. Brigando também. Agora o Funan vai tentando botar pressão. Próximo do Zaka. Vem a um. Décimo de distância. O Zaka não se gasta a bateria. Você vai vendo aí também. Os quatro primeiros brigando. Vem na mesma tocada. Já completa a primeira volta. O Zaka vem na primeira colocação. É isso mesmo. O Zaka está na primeira colocação. Ai, eu sou o Felipe. Ah, eu sou o Felipe. E acelerando. A um décimo de distância. Você vai ver o Funan. A abertura no passo também. Daniel abriu o Cavaliri. Briga também. Vinicius Gilma faz alta passagem. Para cima do Daniel Silva. E erra também. Só para o meio troco. Daniel Silva recuperou na colocação ali. Tem jeito rodado. Ficando uma raça. É o Arthur Cordeiro. Vem agora o Daniel. Vai botando pressão. Vai tentando botar de lado. Lado a lado. Roda com roda. Você vai vendo aí. Brigando com a Red Bull do Júpiter. Davi. A oitava colocação do Júpiter. Júpiter passa. Olha o Funan. E o Melinho também. Agora botando pressão para cima do Zezinho. Todas as emoções para você. E Red Bull Ring. Aqui no E302. Você vai ver na lista. Vem o Jonas. Botando pressão. Já conclui. A manobra para cima. Dobini. Pouco mais atrás também. O Matrix. Aqui o Maurício tentando se recuperar. Olha a sexta colocação. Todo mundo. Todo mundo junto. Todo mundo na mesma tocada. E o Zezinho vem na primeira colocação. Funan vai tentando perseguir ele. Volta 2.36. Olha o Zezinho fazendo apoio. E todo mundo virado mesmo. O mundo está virado para você. E a gente e eu continuo. Zezinho já faz a volta mais rapidão. 8.2. E o Zezinho. Zezinho está lá demais. O Zezinho está lá demais. A asa aberta agora vem para ele. É o Funan. Funan vai atacar o Zezinho. Vamos ver agora. Na tocada do Funan. Ele não gasta a bateria. Vai se mantendo. Vai tentar botar de lado. Vai se segurando. E olha que mergulhou. Botou agora por dentro. Mergulhou. O Zezinho abriu. Vai tentar respawn. O Zezinho abriu. Perde a posição. Cavalini vai tentando ganhar ali. Ele ganha. Olha o Funan. Virtual 7K. Virtual 7K é chamado. O Elias está fora. Na reta. O Elias está fora. Lá na reta. Virtual 7K. Volta 3. No total de 36. Aqui pelo Dicas. É que o Zezinho... E o Zezinho é primeiro, hein? Jonas Asker está fora. Chama 100K. Jonas está fora. E se enroscou. Três carros. Olha o Bicudo passando. Três carros enroscados. E o Jardim sobreviver o aeromão. Chama 100K na pista. Chama 100K. E não tem asa aqui para o Arthur Cordeiro. Está com a calda quebrada. Olha lá. Olha lá. Está com a calda quebrada. Deixa eu ver se está ligado mesmo aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Está desligado de coisa dele. Deixa para lá. Você vai ver o Cente. Cada volta 3. De 36. Você está vendo aqui o aeromão. O aeromão. Sem nenhuma asa. Quebrou. Vai para o box ali para trocar asa. Vê se o jogo sofre a ultrapassagem aqui. Já passa ali. Tem box para a galera. Vamos colocar também as estratégias do pneu aqui. Isso. Pneu da sua tela ali. Você vai acompanhando. O povo está matando-se nesse jogo. Está mesmo. Ainda deu o Vitor Sertica na hora que o Funan tentou para ultrapassar. É hoje. É hoje que o caldo entorna aqui. E ele é o primeiro colocado. É o saca. É ele que é a felina. Ah, que não sou a felina. Ah, minha aula. Não, ele não é a felina. Ele é esse. Esse que é meu patrão. Funan é o segundo cavalheiro. É o terceiro. O quarto é o Johnny Abreu. O quinto. É dele o Zezinho. O Nelly é o sexto colocado. O sétimo é o Dori Neto. Daniel Silva na oitava colocação. Júpiter Calde é o nono. Décimo do Vinícius Vilni. Também o Maurício é o décimo primeiro. O Will Johnson é o décimo segundo. O Routinha vem na décima terceira. O Bicudo vem na décima quarta. Tentando se recuperar e largou de último. Décima quinta colocação do Vini. O Eiromão é o décimo sexto. O Arthur Corneiro é o décimo sétimo colocado. O Pileu Zezinho. O Pileu está na tela. O Pileu não está na sua telinha. Se você quer ver o desgaste do Pileu. Clique em um. Se você quer ver. Tempo. Clique em dois. Se você quiser ver o Zaka. Ganhar essa corrida. Acho que eu mato o SafeCicata. Nem entra na live dele. Cabalo. É, mais ou menos isso. Bom. E o caldo entorna aqui na K. É uma cena... Muito fora do comum. O Zaka é o primeiro colocado aqui. Se o Zaka ganhar. Vai explodir os motores da Red Bull. No domingo. E ainda vai ter vitória da vovó Alonso. Com a Ferrari do Podio. Com a Alonso ganhando a corrida. Eu vou falar a verdade. É que o Alonso eu acho que não volta mais para a Ferrari não. Mas eu acho que o Alonso na Ferrari era mais carro. Toquem as trombetas. É o fim do mundo. O Zaka é em primeiro. Se o Zaka está em primeiro. Eu estou ligado em você. Narração. Eris Sobotti. Volta 5 de 36. O SafeCicata vai embora dessa volta. Eu quero ver a tocada do Zaka para sair. Vamos ver agora o Zaka. Zaka primeiro ele igual a Williams em primeiro. Isso aqui acontece. A Williams em primeiro. A vida. Olha o Matrix tocando na traseira. Bem-vindo esses dias. Isso aí vai dar confusão. O SafeCicata vai embora. E é o Zaka que vai dar largada. Vamos embora. Vamos acelerando. Você vem comigo. Acelera o Zaka. Ele gosta. Eu quero. Eu quero. Eu quero ver. Ele largou de pneu branco. E está segurando o Funan. Já está valendo tudo de novo. Começa de novo. O grande prêmio. Da Alceza. O Zaka já toma a dianteira ali. Já vem botando de lado ali. O Zezinho briga também ali junto com o João Abreu. E o João Abreu já faz a ultrapassagem. O Zezinho é o quinto. Tenta sair mais forte aqui. O Zezinho. 0.2 de distância também. Não vai tentando brigar. Não vai tentando buscar o barco. Você vai acompanhando. Você vai vendo. Lá retornaram a frenagem. Você vai acompanhando. O Zezinho atacando na sequência aí. É a briga que vale a quarta colocação. Olha o Zaka. Funan botou de lado para fazer a ultrapassagem. Zaka perde a 5ª colocação. Funan passa. Não sabe brincar o Funan. Botou de lado. Feito o mergulho. O Zezinho também faz a ultrapassagem. Briga ali. A quarta colocação. É com o Zezinho. Mas o Zaka vai tentar recuperar essa posição. O Zaka perde a posição. Zaka perdeu a posição ali também. Logo mais embaixo. O João Abreu. O Brigadinho tentando se recuperar ali pela quarta colocação. Já vem bem para cima. Agora o Daniel Silva vai tentando crescer para cima. Também rodou. De curto o Robert. E quando o Rondon perde posições. Cai ali para a 16ª colocação. O Eli Johnson briga com o Maurício aqui pela 10ª colocação. Já vai acompanhando tudo o que acontece aqui pelo Dicas é Filho. Daqui a pouquinho o Dicas é Filho traz o Elite Zero nessa noite de sexta-feira fria aqui em São Paulo. Traz fria. Se ele ganhar pode tocar o Supermax para ele. Supermax não botou de lado. Fez outra passagem. Calma o Molini. Passa ali o Naga. Passa, faz outra passagem. O Zaka não está gastando bateria. O Zaka está poupando equipamento. É bem provável que o Zaka... Nelly também está tentando fazer o ataque aqui brigando pela 5ª colocação. Foi o Donnie Neto também acelerando brigando pela 6ª colocação aqui do Daniel Silva. Brigando pela 7ª colocação na sequência. Jutegaude vai se defendendo. Matrix e Eli Johnson. Todo mundo andando na mesma tocada. Todo mundo andando na mesma tocada. Você vai ver... Escapada do Donnie. Escapou o Donnie. Escapou. Donnie vai acelerando brigando ali também. Junto com o Daniel Silva. Vai brigando pela 7ª colocação. Daniel Silva passou. Vai poder abrir a Zamora. Está aí. A Zamora aberta nessa volta. Vamos ver. O Zaka vai chegando ali tentando crescer para cima do Cavalini. Estratégia de poupar até os médios Funan pedrem a aderência e acelerar. Isso aí é verdade. Vem acelerando o Zaka. Brigando. Meio segundo e a distância dele para o Cavalini. Vai brigando pela 2ª colocação. Pode dar pódio para o Zaka hoje. Eu acredito. E a torcida também vem junto. Dicas de avião. Vem acelerando com a gente aqui. Na volta 9 e 10. Aqui no total eu acelero com você. Emoção de ponta a ponta. A narração é Erisson Borges. Nelinho vem tentando chegar para cima do Johnny Abreu ali. Toma 3 segundos. O bicudo na crava ali. 3 de brilho. O Cavalini vem tentando acrescer ali para cima do Funan. E o Zaka vem junto. Agora o Zezinho já encostou. Ela já vem encostando até o tempo. Nelinho todo mundo encostou. Funan passa o teu passarinho. Botou de lado. Depois é o teu passarinho. Cavalini. O novo Ligue é o Cavalini. Passa o Cavalini. Zezinho bota de lado para cima do Zaka. Droga a lado. Roda com roda. Na curva 4. Ele pode chegar a se tocar. Vem acelerando. O Zaka faz ali a defensiva. E voltei a posição terceira. E o Funan já tomou punição ali na frente do Zaka. Já sobe mais um pouco ali o Zaka. Já acredita mais ali na posição. A punição também pode contar para o Zaka. Zezinho também vem chegando. Obrigado Johnny Abreu. Você vai vendo também o Nelinho chegando. Também mais embaixo aqui. Você tem o Arthur Cordeiro brigando também. Junto com o Eromão. Vai tentando caçar ali a Aston Hunt. Logo mais em cima. Continua ali a briga. Funan abre as amogas. Para cima do Cavalini. O Zaka vem mais forte de reta. Vai tentando ali pegar os calvato. Vamos ver se vai o Zaka atacar agora. É agora Zaka. Eu quero ver. O que você pode abrir as amogas dos dois. Bora Zaka. Ai começou o penino. Ah que aula. Vai o Zaka. Acelera. Pisa fundo. O Zaka vai botar de lado. O Zezinho tenta crescer ali no retrovisor do Zaka também ali. Brincando na quarta. E o John Abreu. Repreendo o tag do John Abreu. Aí vai dar ruim. Oito a dois. Quase que deu o Nelinho. Passa. O Zaka faz outra passagem no funel. Segundo. Segundo colocado. O Zaka. Fulson. O Zaka. O Zaka. O Zaka. Fulmão. Tem problema se o Fulmão cobreia de aderência. Falta 10. O pneu amarelo não dura as 10 voltas. E começa a perder posição. O Fulmão já cai aderências. Daniel Silva também briga pela sexta colocação. Aqui atrás do John Abreu. O John Abreu. O John Abreu também se aproxima do Matrix. A hora do Maurício. De um pegado de caiu em posições. Ele também já vem brigando pela testa. A colocação se aproximando. O Vini vem chegando pra cima da rotina. Vai se defender na Ferrari. Olha o Fulmão brigando. Tenta se recuperar. Botou de lado. Lado, lado. Roda com roda. Ele vai fazer uma passagem. E foi bom pro garante a manobra. Como do Fulmão. A terceira colocação. O Dezinho não desiste. Vem abrir as amóveis. Volta de lado. Vai no lado a lado. É no sai, mas sai pra você agora. Vem tentando o Fulmão. Olha o Zezinho. Bate roda. Faz outra passagem. Garante a manobra. A terceira colocação. Azul foi. Agora vamos ver agora. Vem na sequência. Abre as amóveis. Os dois de novo. Fulmão. Briga. Briga. Luta. E o Zaka vai se atentando. Se aproveitar pra escapar. Logo mais atrás ali tem uma Romeu ali. É o do Melinho. O Fulmão vai ali ó. O Fulmão vai ali ó. O Fulmão vai ali ó. Vamos manter a frente até poder pôr o Márcio. É a Briga. É a Briga por todo lado. É a Briga. É a Briga. É a Briga. Olha o Maristio ali também brinjou. Outra vez vem espalhando ali. Olha o Matilari do Dori espalhando. Espalha. Escaras vão ter que colocar o Durango agora. E numa posição difícil. É o do do céu. Vamos manter. Escapa ali. Bonita a manobra do Melinho. E o Matrix. O Melinho já vai fazer ultrapassar. Só que o ataque do Elio Johnson. O Melinho tá fora. O Peralta tá liderando o treino. O Melinho chama o Safety Car. Tá fora o Melinho. Chama o Safety Car. Chama o Safety Car na pista. Pelo Zicazeteu. É uma boa hora pra esses caras. Eu vou liderar. Vou ficar líder. Tentar me defender. E depois quem sabe levar e pôr o Macio no final. E vai ficar o Cavalino. E vai ficar o Cavalino. Isso é bom. Isso é bom. Ele ter ficado é bom. O Funan com certeza inteligente vai parar. É o meu grande adversário agora na prova. O Funan. Tem que abrir um gap pra ele ali. De um pit stop. Ou pôr o Macio e vim pra cima no final. Tem muito pneu ainda. Até os 50 ali. Acho que eu consigo andar com o Branca. É, João. Eu queria essa vinheta. Mas o Adriano não me passou. Não me deu. Zaca Dicas Cubini Piloto. É, meu amigo. Zaca vem pela segunda colocação. Cavalino é o primeiro. Vou tirar aqui agora também. Terceiro colocado é o Zezinho. Para a Ferrari do Funan. Nesse momento não tem adereço. A Ferrari do Funan. Johnny Abreu vai passando ali. Vem pela quarta colocação. Pela troca de posições. Cavalino ganha quatro posições. O Daniel ganha quatro posições. O Zezinho ganhou uma. O Zaca Lagueiro primeiro perdeu uma. O Maurício ganha nesse momento treze posições. Porque ele não parou no box ainda. O Vini ganhou sete posições. E assim vai indo. O Nelinho foi o que mais perdeu posições. Mas ele tá fora da corrida. Então, nesse momento, quem mais perde posições é o Funan. Que parou no box. Nesse momento a Ferrari. Salta o like aí. Vamos fortalecer o nosso incrível narrador. Que é, João Clique. Tamo junto. Obrigado pelo apoio, João. Tamo junto aí. Meu querido. Esse time de narradores aqui do Dicas F1. O time de transição. O Renan. Eu tenho uma honra tão grande. De aprender com esses caras aí. Tchucão. Puxando o saco. Aprender a fazer uma boa transmissão. E trazer a emoção pra vocês. O Daniel Silva dos box. Na base da narração. Um estilo diferente. Um estilo diferente aí. Irreverente. Um artista alegre. Um estilo muito... Muito bacana aí. Tento trazer a melhor emoção pra vocês. Obrigado a todos pela presença. Tamo junto aí. E eu ligado em vocês. Narração. Erisson Borges. Sete caras. Volta 13 de 36. Deixa eu saber uma coisa. Não chove, né? Como o Zaca mesmo disse. Não tem... Nenhum... Previsão de chuva nesse momento aqui. Em Spielberg. E vai parando aí, ó. Você vai vendo gente parando. Vai parando o... Marrobeu. É o Daniel Silva indo pro box. Nesse momento. Algumas paradas aí... A temperatura é agora poupar combustível. A rutinha passando ali também. O Daniel Silva... O Eromal e o Bicudo não. O Bicudo não tá passando direto ali. Tá logo mais atrás. Com o Vinicius Irma. Então o Daniel Silva, o Eromal e o Maurício estão parando no box. Nesse momento. Pô, o esbilhão vermelho ali. Até 36 a mais de combustível. O Bicudo tá bom. Tá as paradas aí. Você vai acompanhando. Nesse momento. O Cavalino, o Zaca, o Zerdinho, o Abreu e o Rui. Deixa o Cavalino vai parar. Eu vou pausar o jogo rapidinho. O Bicudo não pararam no box ainda. Trazendo aí a estratégia de pneus pra você agora. Então nesse momento só... Ah, o Bicudo parou agora, né? Então nesse momento só os cinco primeiros não pararam. O Bicudo parou já e tá na décima primeira. Eu acho arriscado o Bicudo ficar com esse pneu, hein? O pneu amarelo ele não tá com a mesma aderência quando ele chega com 10 voltas. Eu falo que eu tô sentindo isso aí na pele. E tem hora que me dá agonia. A falta de aderência tem a ver com o setup do carro na Áustria. O setup ideal do carro é o dianteiro. O combate dá um força muito agressivo. Tá falando aí o SOM3, o Sony. Rafael Henrique, vai FUNAN! Janta esses... O que é isso? Eu acredito. Vai FUNAN! Janta! Recolhe agora? Oh, meu Deus do céu! Cavalo! É, Raul! Lucas passando no chat! Zaca em terceiro? Que milagre é esse? Ué! Ué, o Zaca não tá em primeira vez? Ixi, meu parceiro! Hehehehe! É, isso aí! Zaca, se o Zaca não ganhar, ele é... Olha, se o Zaca não ganhar, ele é o novo Leclerc. Faz a pole, mas não ganha! Gostei dessa, hein? Gostei! Gostei! Estratégia de poupar pneus médios do FUNAN perderem a aderência e acelerar, é! Então você vai interagindo com a gente, vai deixando o seu like e vai compartilhando a transmissão! E você vai vindo com a gente aqui... O radio tá de branco também, né? Quero ver o seu like, hein? Eu quero ver o seu like! Vamos acelerando, deixando o seu like aí! O meu eu deixei! O meu foi do celular e eu deixei isso, hein? Volta 15 de 36, estamos chegando na metade da prova, CertiK vem na pista! E olha, vou te dizer, CertiK é essa hora, na pista! Pra quem tá na estratégia de branco, era muito ruim! Chegamos bem! Vai, Lumen! Pode ser, como não! Poupou o pneu agora, né? Você vai poupar em torno de três voltas aí! Você tá fazendo um estudo, teoricamente, CertiK poupa em média de duas a três voltas a mais! Avança a bateria mesmo, filho! Vamos lá! O Cavalini vai dar o pé agora! O CertiK vai embora! 16, 20 voltas! É a hora da verdade! O Zaka tá atrás do Cavalini! Não tem punição, Zaka! Mantendo a pista! A ciência! Não dá pra pôr um médio ainda, 30 e... Dá pra levar até o final com o médio! Mas é melhor deixar pra pôr macio no final! De repente tem outro Safety Car! Não tem punição, né? E este é meu Zaka! De um confusão, de um confusão! Já deu confusão de novo! O CertiK vai embora de novo! Igual ontem, né? Igual ontem! Eu tava acompanhando o Jaime, o período com o Jaime ontem! Mas também... Ahn... Junto também com o Ed Silva, né? O Austin e... E saiu o CertiK e o Nick Moura também! O CertiK saiu! Não vai ter... Não deu nem uma volta pra você ficar voltando, não! É aí, coitado! Ainda há gasolina pro combustível! Pro CertiK! E agora vai me ver se vai parar o Zaka, se não vai... Eu vou ser sincero! Eu não pararia! Agora não! Eu ainda arriscaria! Rodar pelo... Ó, o Zaka nem parou! Tá vendo? Não parou! O Zerinho não parou! Ninguém parou! Eu não pararia! Porque agora o pneu autonomiza mais ainda! O FUNAN já parou de novo! Quando eu fui lá pra trás, se complicou! Eu tô sem apoio de costas! Minhas costas tá doendo muito aqui! O pneu branco... Ah, ele botou outro amarelo! Ele apostou! Ah, FUNAN! É! Agora entendemos por que deu bom pro FUNAN! Dezenove voltas! Tá bom, né? Bota o replay do Matrix! Não deu pra mostrar o replay do Matrix! Porque não... Não vimos, né? Nós estávamos na câmera do Matrix! Já deixaram nós aqui seis pilotos! Uma largada mais tranquila! Acha gasolina para combustível! Que isso! Tá vendo aí a largada aí do Zaka O Zaka largou bem, o Funan largou Muito bem também Eles largaram quase no mesmo time Nossa, mas teve um toque ali do Do Brojone abriu em cima da Da Williams Rapaz Não sei não, hein Tá aí Então essa aí foi a largada aqui pelo Dicas FU Mostrar as punições Só se deixar o like Vamos ver, deixa eu dar uma olhada também Quantos likes nós temos Quero ver Vamos subir o termômetro do like então aí Que a gente vai E aí eu vou fazer as punições pra vocês A Williams Já batemos 50 likes Vou fazer a pergunta, hein É porque eu tenho que buscar o celular aqui Eu não tô com a tela do Da transmissão aqui pra mostrar Os likes que nós já temos Vamos bater 50 likes aí então Vamos lá Cavalino é o primeiro O Zaka é o segundo O Zezinho é o terceiro O Johnny é o quarto O Gaudio é o quinto O Dona é o sexto Sétima colocação do Willie Johnson A transmissão monstra Galera Parabéns Obrigado, A1 Oitava colocação do Arrutinha Nona colocação do Arthur Cordeiro Décima colocação Do Daniel Silva O Eromão Vem na décima primeira O Vinicius 1 Décimo segundo O Vinicius poderia ter parado Nem dá pra parar, né Funai já caiu pra décimo terceiro Porque parou Botou, entrou com o pneu O Vinicius é o décimo quarto Abandonaram o Maurício O Vinicius O Nelinho O Jorginho O Jonas Ruskel E o Elias Santos 40 likes Vambora então Vambora 40 Bota aí O meu power O termômetro é você Meu power Você é o termômetro do like aí Junto com Maurício Bennington aí Vambora, hein Com o João Clinton aí Tá tudo aí no chat Vamos acelerar Tem um ponto do like Você acelera com o like Eu acelero com você Narração Erison Borges Outro de novo César Olha, complicou Virtual, virtual Vamos gastar Vamos derrotar O derrotar vai cair Vai perdendo posições O Vinicius O Vinicius Abandona ali a sessão Rinha 0.2 Agora você vai vendo ali Rodado ali E já se enroscou Olha Olha a confusão Aqui Chama virtual O Alcente O Alcente É É Mas é virtual É virtual Certicar Virtual Certicar Volta 19 de 36 Você vem pelo Dicas F1 O Delta agora O Delta agora Foi Com você Emoção de ponta a ponta Narração É Erison Borges Zezinho Vai pro box Aqui agora O Johnny Abreu Parando O Johnny Abreu Eu acho até arriscado O Johnny Abreu Parar agora Mas Vamos ver E meus velhos Pra ele Vai embora Escolhendo Um jogo Que as porradas Está complicado É Jupiter Gaudi Já toma aí Um drive-thru Jupiter Gaudi Eu posso colocar Toma drive-thru Ei Jupiter Aí deu ruim Hein Jupiter Já briga Daniel Silva Já tá lá Roda com roda Vem com o Funan Cara Vem por fora Funan Vai tentando aplicar o X Agora Vem por fora Agora Por dentro Ataca Vem por Funan Vai fazer um ataque Vem por lado a lado Ele briga Insiste Vem no lado a lado O Daniel Menor de reto Ataca Vai embora O Daniel Mantém a posição Jupiter Gaudi Já sofreu a ultrapassagem Doni Neto Vem pra quarta colocação Você vai acompanhando O Zezinho Logo mais em cima O Zaka já aperta A minha Agora o Cavalini Agora eu quero ver Zaka Quero ver Cavalini Mais subela Internet quebrando Hoje a vitória Do Zaka Hoje sim Hoje sim Quero ver Hoje sim O Zaka Vem acelerando Já vai Atacando Bem na reta Já abre a volta 21 no total E 36 O Zaka Não parou Nesse momento O Zaka Não parou Vai ver as a modo Funan briga agora Também com o Daniel Lá da lado Roda com o Roda Já faz a ultrapassagem O Funan É o oitavo Oitava colocação Do Funan Ele e Johnson Zezinho briga agora Com o Doni Lá da lado Roda roda Já faz a ultrapassagem O Doni É o terceiro colocado Terceiro colocação Para o Johnny O Doni O Doni Cresce também Na corrida E olha quem pode Lá da lado Roda com roda Você vai ver Agora passou Passou um foguete Chamado Henry Johnson E retorna A frenagem Agora vem também O Júpiter Galde Quinta colocação Botou por dentro Tenta aplicar o truco O Zezinho Júpiter Galde passa O Zaka vem apertando Vamos botar então O truco de sal Vai Tá aqui Drive truco Galde Três segundos Funan Já faz a ultrapassagem Para cima Do Zezinho Três segundos Bicudo Três segundos Do Abreu E o Ah Aí tu Corneiro Tem seis segundos Você vai vendo aí Acompanhando O Funan Júpiter Galde Vai pagar O drive tru O Zaka Vem a quatro décimos Agora O Zaka Vai podendo Abrir a da móvel Vai na perseguição Já abre Quatro segundos Do Doni Neto Mas ó O jogo Tá aqui O Zaka Precisa parar E o Doni Precisa parar Ou aliás O Cavalinho Os dois primeiros Precisam parar Eromão Já briga De lado a lado Roda com roda O Eromão Meu Deus Meu Deus Que que é isso Meu Deus Eita Fred Lide Lá dentro Agora foi do Eromão Para ganhar A sétima colocação Doni Briga Lady Johnson Lada a lado Roda com roda Já ganha a posição O Eli Johnson Já ganha a posição Já é O terceiro colocado O Eli Johnson Tá bem na corrida Mas vai parar Espinão Não aguenta até o final Não E tem asa quebrada Pro Eli Johnson Também A corrida é do Doni É Tá caindo no colo Do Doni Se o Doni Não brigar muito Vai cair no colo Dele E do Furan Furan já tá em quinto E balançando a traseira E os pneus do Zaka Tá indo embora Cavalini também Vamos tirar uma curiosidade Do pneu do Zaka Pneu do Zaka Chega a 43% De desgaste Johnny Abril Já faz a volta Mais rápida Pra você Agora você vem Furan Briga de lado a lado Roda com roda Com Doni Já ganha A quarta colocação Ali é dele Furan Você vai vendo também O Johnny Abel Brigando com a Rutinha Aqui Oitava colocação Opa Traseirou ali Agora também A Rutinha Saiu no prejuízo Saiu no prejuízo A Rutinha Cai pra nona Colocação Nesse momento Tá bem A Rutinha Tá bem na corrida Tá bem na corrida A Rutinha O Doni Neto Vem também crescendo Aqui Volta Dez no total E o Doni Não parou ainda O Furan também O Doni E os dois não param Quem para É o Zaka E o Cavalini Não O Zezinho caiu É O Zezinho caiu Ali Foi parar Na décima primeira Colocação Ali Ah O Zezinho caiu Tá fora o Zezinho Faça de dois Faca de dois Legumes Cavalini Aguentando a pressão Do Zaka Acelerando Pisando O Furan Vem de botão De lado De lado Lado a lado Roda com roda Vai pra cima Do Eli O Johnson Passa o Funan Passou o Funan É ele O quarto colocado Nesse momento O Zaka Zaka vem apertando E lá em cima O Zaka O Zaka briga pela segunda Colocação Mas o Zaka tem que parar 2.2 Tá caindo a distância Pro Funan E cai muito A distância A distância Dos dois Tá caindo muito O Zaka Tá esticando O pneu Pro pneu Vermelho Zezinho Já vai assumir O carro Se der Safety Car Bom pra galera Na frente Com certeza Você vai ver aí Também agora O Johnny Abreu Brigando Lada a lado Roda com roda Brigando aqui Com o Meromão Faz a ultrapassagem O Johnny Abreu Bota 25 No total De 36 Você vem aqui Pelo Dicas F1 Eu ligado em você Narração Erison Borch O Erie Johnson Tá com o pneu médio Mas vai ter que parar Ele já sabe Que ele vai ter que parar O Zaka Não perde Essa posição aqui A questão toda Agora é Que hora Que o Zaka Pare E se o Safety Car Vem pra ajudar O Zaka O Zaka e o Cavali No caso Olha o Funan Apertando lá Olha o Zaka Ali grifitando Olha o Zaka Apertando ali Botou por fora O Funan O Zaka Vai pro Box Parando O Zaka Agora eu quero ver Para o Zaka Agora no Box Tá aí Parando Arrasa o Zaka Pneu médio Pneu médio Para com o pneu médio Não vai pro massinho O Zaka Vamos ver o Donnie Neto Aqui agora Também o Bikudo Já passa pelo Zaka Ele já vai caindo Pra não Na colocação O Zaka O Donnie Neto Vem tentando Se aproximar Aqui do Erie Johnson Já abre asa móvel É a briga mais próxima Vem a 1 segundo Vem a 1 segundo atrás Ali também Do Erie Johnson Erie Johnson Em cima dele Zaka Bora Erie Johnson André Massari Um beijo no coração Meu gordo Lindo de amor Cavalini já vai pro box Vamos ver o undercut Do Zaka Onde o Zaka tá Vamos ver se o Zaka Vai aplicar o undercut Do Cavalini Cavalini para Bota o pneu vermelho Olha o Zaka Duas curvas Cavalini vai saindo Vamos ver se rola O undercut A emoção é Do undercut Do Zaka Vai rolar Vai rolar Vai chegar Na saída do box Cavalini Vai saindo Sai na frente O Cavalini O Bikudo é o trânsito Do Zaka Mas ele abre asa móvel Olha o Donnie Neto Sofre a ultrapassagem Do Daniel Silva Botou por fora Por dentro Vem o Donnie Neto Brigando Lada a lado Roda a corrada O Zaka faz a ultrapassagem No Bikudo também Em sequência É a oitava colocação Ali vem também o Donnie Daniel Silva Terceira colocada E o Zaka sobe pro oitavo Pegou o trânsito O Zaka Quase ali Deu certo O Aferraro enrodado Ali é o Funan Funan Roda e cai Posições E Rodra vem na pista Funan Roda e cai No meio da pista Ali ainda Vem o Cavalini Vem se aproximando O Zaka Três agora Vem de asa móvel Vai trazendo O Donnie Neto Briga pelas tremeiras Colocações Botou por dentro Agora vem mergulhando Daniel Silva Bate roda Ali por cima Eli Johnson Não deixa ele passar Não deixa ele passar Donnie Neto Vem botando de lado Ali pra cima Do Daniel Silva Vai vendo na câmera aérea Vai trazendo Donnie Neto Safety car Safety car Não vem mais não Esquece Pode vir aí Faltando cinco voltas Mas agora não Nesse momento Pouco provado Um safety car 0.2 Aqui continua apertando Passa Daniel Silva É ultrapassado Pelo Donnie E abre o asa móvel Donnie Neto Vai pro ataque Pra cima Do Eli Johnson O Zaka Faz a volta mais rápida E o sete Agora nesse momento É dele O Zaka Vai apertando Vem a golpe Décimo Pra cima Cavalini brigando Com a Red Bull Diretamente Volta a vir tirado 36 Se dá um safety car Agora rapaz Aí o Zaka Pula de alegria Rapaz Porque eles não Porque o Zaka E o Cavalini Não pararia Os demais Todos iam parar Certeza Agora Nesse momento Pararia É fato Que iam parar É fato Você é ligado No Dicas F1 Eu ligado em você Emoção de ponta a ponta Narração É Erison Borge 0.4 De distância Cavalini Vem pra cima Do Eromão E vai trazendo o Zaka E o Zaka Vem nessa sequência Aí ó Você vai ver aí Olha aí ó Zaka aperta Vem atacando Botou de lado Eromão Lada a lado Roda a roda Vai outra passagem Foi limpo Liso Direto e reto Sem muita treta Olha o Zaka Mergulhando O Zaka Mergulhou Zaka Mergulhou Foi embora Pra outra passagem Fecha a toquinha De Michael Phelps E foi embora O Zaka O sétimo Olha o Eddie Johnson Faz outra passagem Brigadinho Lada a lado Roda a corrada Com o Tony De Feli Johnson Não deixa o Tony Passar É meu amigo É meu amigo Esquenta a final de corrida Volta 30 de 36 Você vem ligado No Dicas F1 Eu ligado em você Narração Erickson Pelo Dicas F1 Pelo Clube de Pilotos Clube de Pilotos Dicas F1 Cartu Cordeiro Vai tentando brigar ali Com o Zezinho O Zezinho faz a ultrapassagem Nesse momento Aí você vai ver O Tony Neto Brigando Lada a lado Roda com roda Vai fazendo Daniel Silva O Tony errou Olha o Daniel O Johnny Abriol Faz a ultrapassagem Mas ganha 3 de brinde Ganha 3 de brinde Olha a primeira colocação O fogo esquentando Sobe o fogo Vem pra cima Agora pra ultrapassagem O Tony Neto Vai podendo abrir As a móvel Essa briga Nos primeiros colocados Aperta o Cavalini Chega no Furnan Bota o de lado Fez a ultrapassagem Em cima do Furnan É o Cavalini O quinto colocado O Tassolo Forte ali A Red Bull O Cavalini Pra fazer a ultrapassagem Vem também o Furnan Tá tentando apertar Pra cima agora Do Zaka Olha o Zaka Lada a lado Roda com roda Vai brigando Zaka botou por dentro Faz a ultrapassagem Zaka Vem o Zaka Insiste o Furnan Tenta engrossar o caldo Mas é o Zaka Vem o Zaka Faz a ultrapassagem Sobe pra sexto Briga aqui na frente Daniel Silva Insiste Tá uma briga frenética Aqui na frente Pela primeira colocação Isso porque o N.Jones Tem punição Vamos por agora Você vai vendo aí Agora o Johnny Abriu o motor de lado Agora lado a lado Roda com roda Vai brigando com o Daniel Silva Passa o Daniel Silva Daniel Silva Tentando agora Vai insistindo Lada a lado Vai tentando Crescendo Falta a velocidade Irreta pro Daniel Silva Tô dividido A pela perdida mesmo Você acompanha aqui Pelo Dicas F1 Eu ligado em você Olha o Zaka Apertando o Doni Neto Olha o Zaka Chegando O cavalinho Já fez a ultrapassagem Do Doni Neto Doni Neto errou Você vai vendo o Zaka O Zaka vai tentando chegar Vai mergulhar Vai mergulhar Não Recolheu Recolheu o Zaka Vai botando por dentro Erra o Doni Neto Faz a ultrapassagem De trás do Zaka Ai começou o Felipe Nossa O Zaka de novo De novo Mais um No ataque do Zaka Mais um Ataque o Zaka O quinto colocado E ó Vem pra brigar Pelo pódio O Zaka Ele tem que resolver Atacar o Cavalini Que hora Ele vai próximo A Daniel Silva Cavalini cresce Mas esse pneu aí 0.2 Jogia abriu Vai brigando ali Vai tentando Botou de lado Vai mergulhar Botou por dentro Retardou a frenagem Bicudo tá fora Chama Sinti Car Bicudo Vamos ver Vamos ver Se vai chamar Sinti Car Bandeira amarela 33 de total De 36 Tá fora Bicudo no setor 2 Vai trazer o Zaka 0.3 Já pode ser Põe o Zaka Nesse momento Olha a confusão Pelas primeiras O Zaka Entrou no meio Do bolo Vem o Cavalini Briga também Já passou O Daniel Silva Também vem Tanto é o Zaka Lada, lada Roda com roda Você vai vir Pra cima do Daniel Silva Vai retardar a frenagem Ele vai insistir Ele vai brigando É terceiro É terceiro É terceiro Do Zaka Passa de novo Um empate no Zaka Ataca Impulho Ponte Acelera O Cavalini Bota quanto acaba Ele e Johnson Mas ele e Johnson Tem impulho Olha o Zaka Botou de lado Pra cima do Cavalini Atacou 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 Zaka 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 Eu sou feliz Ah Tem aus Meu Deus do céu Segura o homem Tá terrível Zaka Vem atacando Vai também A 0.6 Vai descer Zaka Volta 33 Desliguei Falta de 36 Você é ligado No Dicas F1 Não pegue Não pegue Sobe o termômetro Do like Porque o Zaka Botou por dentro O carro Vem da curva Tá certo Engenho Tá certo Tá na preferência De novo De novo De novo Ele tá no controle Também Então O carro ficou No meio da curva Lenta Eu tentei dar o x nele Mas ele não espalhou Porque ele travou o carro Tirou a minha vitória A gente tem mais pneu Tá com 6 segundos Defendendo a posição Não Zaka Não Zaka Não era assim Zaka Era 6 segundos Dele Zaka 6 segundos O Cavallini Tá vindo com macia Zaka Cavallini Agora vem tentando Crescer pra cima Dele Que corrida Do Cavallini Mas que corrida Do Cavallini Caraca Olha o povo O chat bomba Fermi Supermax Vem brigando Com o Zaka Bandeira amarela No setor Ficou lá É O Shooter Galdi rodou Ficou no meio do caminho Você vai acompanhando A penúltima volta Agora vem o Zaka Vai tentando se manter Segura aí Zaka Que essa asa já foi Essa asa já foi Vai trazendo Doni Neto Também vem acelerando Brigando pela posição Você vem no Dicas Aperta E dê o feedback Aí você vai vendo Também L. Johnson Botou de lado Ali o Cavallini Que corrida Espalha o Cavallini Vai por fora Vem tentando Voltar por dentro Ali Voltar com segurança Você vai ver o Cavallini O Zaka Passa Vai tentando Brigar Insiste Vem ali no meio Do polo Que confusão De nada Você vai acompanhar Esse é meu patrão Tudo pela primeira colocação Nada definido Olha Mara quebrou o Cavallini Acelera Pisa fundo Vem aí Tentando o Cavallini Vem acelerando Olha Eu vou te falar Como piloto Se eu tô numa condição Dessa É lógico que é difícil Eu tá brigando Pelos primeiros Mas quando tá assim Você sabe que o piloto Tá com punição Não vai Não vai Deixa ele O piloto vai sozinho É Os seis segundos É garantido O Zaka vai brigando Pela segunda colocação Cavallini Tentando crescer Agora eles vão abrir A última volta É a última volta A última volta Vamos ver agora Vamos ver agora Vai crescer Retardou a frenada Ele bateu o asa também Bateu o asa também O Cavallini vai tentar O Zaka botou de lado O Zaka vai tentando Se o Zaka passar O Cavallini Vence a corrida Aí para o carro Vamos ver o Zaka É briga É briga Para todo lado O Doni Neto Olha O Doni Neto é um tempo inteiro Nessa briga toda Seis segundos para trinta Em quinto e sete colocado É o Funan Você vai acompanhando O Cavallini 0.4 de distância Vem trazer Agora o Zaka acelerando Pisa fundo Doni Neto Vem também Agora na sequência O Doni Neto É briga toda É o terceiro colocado Tá bom Deixa acontecer O Zaka Se o Zaka passar O Cavallini Pode ganhar a corrida Vamos ver Nós tentando No cuidadinho O Cavallini Não quer nem acelerar E retarda a frenada Tá prendendo muito cedo Ali o Cavallini Olha o Zaka Tentando botar de lado Vai vencer agora O Johnson Olha o Zaka Lada a lado Roda com roda Vem Zaka Vem Zaka Vem Zaka Para outra passagem No final Da corrida L Johnson vai vencer E chama para o muro Para vencer L Johnson Mas é o vencedor Zaka Volta rápido Volta rápido Chama agora No like Vai trazer o Zaka Vencedor Narração Elison Borch Printa É para a memória Do AV Nesse momento O AV Tem um novo Vencedor Zaka 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 Vence Doni Neto Uma corrida Fantástica Segundo colocado Cavallini Ah ele estava com dano Também O carro da Aston Martin Sendo colocado Os três primeiros Lucas L Johnson Por isso que ele estava fazendo A curva lenta No capricho No capricho É o Zaka Vencedor L Johnson É o piloto do dia Hoje sim Hoje sim Hoje sim É o Zaka Tchau 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 Hoje sim do Zaka rolou, foi o hoje sim, pode falar dele hoje, fala dele, fala do Zaka aí, vem na classificação final aí, bora pra classificação final trazer pra você aqui, Zaka vence e a volta rápida do Zaka, Zaka vence e volta rápida, Tony Neto, segundo, terceiro, Cavaleiro, quarto, Willie Johnson, Johnny Abreu, Daniel Silva, Funan, Eromão, Júpiter Galdi, Zezinho, o Vilmo, Rutinha e o Arthur Cordeiro, Bicudo não completou, Matrix não completou, Maurício, Vínio, Nelinho, Jorginho, Jonas, Husky e o Elia Silva não completam a prova, vamos pra vinheta, votam em sequência. Agora aguentem, agora aguentem, agora aguentem, vamos lá, é essa aqui, agora aguentem, que loucura, que loucura, cara, até eu entrei na sala aqui, que corrida, hein, que loucura, hein, Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube, tava assistindo no celular, até liguei o computador pra vim do Discord, parabéns, Zaka, Mano, boa prova. Tô, aqui pra você bater no Cavalini, mano. Tô, aqui tanto, Cavalini, sai trampinha. Tchau, pra passar. Muito boa noite, plantes, do automobilismo vir com a alma, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tichucão, pra mais uma super transmissão aqui no clube. Você tava bem pra curva, né, Osaka? Sentou forte ali no final. Setup do Beckley, Lucas Beckley, Felipe Souza. É o mês que eu peguei. Falar com os fios dessa noite aqui, de sexta-feira, memorável no noite de sexta-feira, tem lágrimas descendo aqui no paddock do Dicas F1. Eu vou falar com ele, ele vai ter o direito hoje, todo mundo faz silêncio pra ele, vencedor. Zaka, barba, cabelo, bigode, volta rápida, tudo. O mundo é seu, é o Will World Champions. Fala, Zaka, como foi sua corrida? Tô passando aqui os melhores momentos, boa noite a todo mundo aí. Hoje eu liguei o ABS linha, né, nessa corrida aqui. O resto tava desligado. Rapaz, na verdade o que aconteceu foi que a Flávia falou pra mim, se tu ganhar a corrida hoje é meia taça a semana inteira. Aí, amigo, aí, a semana inteira disso tinha meia taça? Vambora, vambora, aceleramos um pouquinho aqui. Acho que avacilei demais, né, esticando com o pneu. Eu ficava aline ali com o pneu branco por quantidade de safety car que teve. E depois da corrida, com tanto safety car, a gente teve a opção de colocar o vermelho e o amarelo. Muita gente deve ter falado, pô, Zaka, coloca o vermelho no final, né? Mas dez voltas não, não valia a pena. É melhor poupar ali o pneu. Eu joguei a corrida inteira poupando o carro. Eu abri DRS, acho que, na corrida inteira, das 36 voltas, e não deve ter aberto asa uma vez em um setor. Em todas as voltas eu abri asa móvel praticamente, exceto ali a abertura quando eu tava defendendo contra o FUNAN e teve safety car. E é isso, a Áustria é isso aí. Eu tinha falado hoje pro pessoal, olha, com ABS, com linha, com tração. A Áustria você tem que ficar atrás do cara, tem pouca curva. Então você pega a vaca e vai mantendo o carro, vai poupando o carro. No final, quem tem uma garrafa vazia pra vender, né, anda mais que o carro. Eu acabei tocando no Lucas L. Johnson, não sabia que ele tinha dano no carro, sabia que ele tinha os seis segundos, mas acabei tocando nele. Toquei no Romão que errou a curva 1 ali, e o Lucas L. Johnson fui tentar dar um X nele, só que o carro dele parou na curva, né, ele não espalhou como previa, porque ele tava sem ângulo pra curva. Obviamente que ele fez a curva como defensiva e com a dano na asa que eu não sabia. Depois o Cavalinho se estranhou com ele ali num toque, e aí quebrou a asa, e ali era só esperar o momento certo. Até porque praticamente toda a corrida eu fiquei com bateria de 45% pra frente. Nenhum momento da corrida eu baixei a bateria ali perto da metade pra baixo. Porque aí ela recupera rápido, ela recupera rápido. Só gastei em sétima marcha e fui mantendo o quê? O DRS. Não perdeu o DRS na corrida dentro do nível que era o grid hoje, dentro dos tempos que eram hoje. Até me admirei ali o tempo que eu fiz, acho que foi um sete, né, na volta rápida. Só aquele momento que eu gastei uma bateria pra fazer a volta rápida, sabendo que eu tinha DRS, e vi que não tinha dado o undercut, né. Foi esse momento que eu tô vendo o replay aqui, o momento que eu toquei ali no L. Jones. E o princípio que pareça, eu diminuí a asa ali no último instint, e o carro ainda em si, ele andou bem com a asa quebrada. Eu sabia as curvas que o carro ia espalhar, o Cavalinho tava espalhando muito em terceiro setor, talvez, mas fez uma grande prova. Acho que a corrida tava na mão do Funan, que acho que se atrapalhou um pouco na prova, depois ela ficou na mão do Cavalini, que enquanto eu fui acompanhando ele. Quer dizer, eu fiquei fingindo de morto ali o tempo inteiro na corrida, pra não ficar dando um vento pros caras, né, não diminuindo a raça dos caras. Fiquei mantendo ali, e vale a brincadeira, vale a brincadeira. O Rod, agradeço o Rod aí, porque ele é do Elite Zero, cedeu espaço pra mim. Melhoras pro Érico, que queria muito que eu corresse essa prova, falou, estamos passando mal aqui, mas correm no lugar, só que tem regra, né, e o Rod preferiu dar passagem bem aqui. Aí, por conta disso, pensando na equipe, eu liguei a linha ABS aqui. Embora, né, antes da transmissão, só pra encerrar, eu, claro, eu já tô fazendo um 4 no Qualy, mesmo sem assistência, então, de um dia pro outro, deu pra treinar um pouquinho, já melhorou um pouquinho o desempenho no jogo. E é isso, parabéns aí, Erson, se tiver garganta, continua as entrevistas aí. Vamos lá, então. É, garganta tá sobrando aí, um pouquinho, mas tá no limite. Vamos lá, falar com o Doni Neto, que corrida do Doni Neto, Doni Neto. Uma baita corrida sua aí, você veio ali como quem não quis nada, e no final ainda acabou sendo presenteado com o segundo colocado, Doni. É, então, o que aconteceu foi o seguinte, velho. Vocês devem acompanhar no grupo, eu tô tirando o ABS, né. Então, é a segunda corrida que eu faço sem ABS. Tô aprendendo, então, eu fiz, falei, vou fazer uma corrida cuidadosa, não vou arriscar, não vou dar mergulho, se bem que algumas vezes eu até dei uma arriscadinha e quase me ferrei, né, quase me lasquei na corrida. Mas, graças a Deus, acabou dando certo, dei umas duas ou três ali, traseirada, que acabei cedendo passagem pra outros pilotos, mas eles acabaram errando também em algum momento, acabei passando, e no final o Cavallini ali, eu não sei o que aconteceu com ele ali, que ele abriu demais, eu aproveitei e falei, agora eu vou arriscar um pouquinho, porque no mínimo eu ia fazer um corte de curva ali e perder três segundos, né. Mas aí como eu vi que o outro lá, o L Johnson lá, tava com seis, eu não tava muito preocupado, não. Inclusive, foi um dos motivos também, que eu não briguei muito com ele no momento que tava eu e ele lá. falei, ele tá com seis segundos, eu não vou ficar brigando, né. Besteira. Tá certo, Doni Neto. Obrigado aí, Doni Neto, uma baita corrida do Doni aí também. Vamos falar com o Johnny Abreu. Johnny, tava numa briga implacável ali, entre o quarto, quinto e sexto colocado, caiu no meio, brigava também. Briga pra lá e pra cá, tá com um gosto de brigar hoje aí, mas um resultado bom, né, Johnny? Boa noite, como é que tamo aí, Erickson? Tudo bem? Tamo o que sobrou de nós. O que sobrou, o que sobrou de nós. De nós aqui também, porque, tipo, realmente, a corrida foi bem disputada, eu tentei pelo menos me manter ali na frente, porque eu sabia que não ia ter como acompanhar, o Zaquinho tá de parabéns, aliás, parabéns pro Zaquinho pela vitória, merece muito. Dei umas espalhadinhas ali, umas rateadas, até pedir desculpa também pra Ed Johnson, acho que uma hora eu dividi curva com ele, que tava todo mundo brigando na frente, e eu perdi a frenagem ali, dei uma rateada e toquei nele, mas, tirei o pé, deixei todo mundo passar ali, e bola pra frente. Boa corrida, boa corrida, vamos ver agora, porque na primeira já tive um NC, né, nem larguei praticamente, vamos ver se a gente consegue esperar no campeonato aí. É, tá certo aí, Johnny Abreu falando com a gente aí, agora o Cavallini chegou aqui pra falar com a gente, Cavallini, uma baita corrida também ali, e aguentar a pressão do Zaka no final, não teve jeito, porque foi dano de asa, mas os dois estavam na mesma condição, sem asa, sem coração, sem força, mas foi o Zaka. Cavallini. Acho que o Cavallini tá mutado aí, não consegue falar com a gente aí. Zaquinha, quer acrescentar mais alguma coisa aí, porque o Cavallini tá mutado, acho que não consegue desmutar aí. Ah, não, eu silenciei ele, que tava vazando, acho que outro dia, aí vê se ele tava falando agora, tava tudo bem aí, ô Cavallini? Tá mutado aqui pra mim ainda. Ele tava silenciado, não sei se ele não deve estar com o headset, provavelmente, acho que falaram todos, viu, da corrida de hoje, que vieram aqui pra, pra entrevista, falaram todos. O lobby já tá aberto aqui do Elite Zero, a gente se prepara pra entrevir, pra transição daqui a pouquinho, então, do Elite Zero. Mais uma vez, obrigado aí pela urgência aqui, o Elson, pra poder participar. É isso, Hoje, hoje, hoje eu pintou uma oportunidade ali de vencer, então, eu quis dar uma abusada um pouco, pra tentar ganhar a corrida, mas não era a minha intenção mesmo, eu não gosto, eu gosto de testar os pilotos, disputar a posição, é o que eu acho legal, parecia final de F1 Sports, negócio, claro que, três segundos mais lento, mas, foi legal, porque pra eu jogar aqui, hoje, nesse grid, eu dependia, obviamente, do Elson, pra narrar o tchutchucão, dependia de algum piloto da minha equipe faltar, e isso aconteceu, e de um piloto que tá acima de mim, na hierarquia do clube, no Elite Zero, Rode, dar a vaga pra eu jogar. Então, tem vários fatores, e também precisava ter treinado, porque eu fui, o que eu fiz agora há pouco, eu fiquei instigando o pessoal ali no grupo, ó, um 4 tá bom, aí um 4, dois tá bom, aí o pessoal, ah, mas é um 4, mas na hora da corrida é outra coisa, eu não sei se eu vou fazer um 4,5 lá no Elite 1, acho que foi um 4,8 no final do quarto, uns três décimos ali, travando um pouquinho de roda, mas fiz um 4, como eu tinha falado ali, e às vezes, eu pelo menos, eu jogo aqui no clube, basicamente, pra motivar o pessoal, não é nem tanto pra brincar, aliás, não é nem o clube, qualquer liga que eu participei hoje, sempre foi pra agitar a grupo, pra galera focar em corrida, se divertir, dar risada, porque a gente sabe que as coisas dão errado em corrida, né, eu podia ter perdido a corrida hoje, porque quebrou o bico, ter tido pano e seca, podia ter se dado muito mal na estratégia, com tanto safe car que teve, e aquele negócio, né, como diz o ninja lá, o cara paciente, é embati, é verdade, o Murilo Júpiter é o Júpiter Galdi, é isso mesmo? Isso mesmo, o Murilo Hollenberg. Então, ele chegou aqui pra fazer entrevista, Júpiter, deu probleminha aí na qual, mas, foi, mas na corrida, cê tava brigando bastante aí também, no miolo, né, Júpiter? Boa noite, Erisson, boa noite aí, a todos os participantes da corrida de hoje, aí, cara, tava, tava, meu qual não foi legal, eu preparei o carro bem pra corrida, tô atrapalhando algumas vezes, e errei também, as duas primeiras tentativas, foi uma droga, mas aí, camarada, tava bem na corrida, eu tava em quarto, e aí, na hora do safety car, eu cometi a imbecilidade, de tomar um drive-thru, e aí, foi uma corrida, eu vi cê falando na narração, queria parabenizar aí o Zaka, pela vitória, eu vi que ele andou muito aí, mas eu queria parabenizar um cara mais do que ele, não é puxação de saco não, cara, que narração, viu, parabéns, Zé, botou pra lascar, cara, como a gente fala aqui, viu, gostei mesmo, eu tava ouvindo, fui lá pra trás, eu tava concentrado na corrida, claro, mas depois que eu, caí lá pra trás, depois do drive-thru, porra, eu dava risada, cara, e, escutou a narração, porque eu fico ouvindo ao mesmo tempo, parabéns aí também, viu, o Zaka, parabéns pela vitória, merecida, treinou bastante, correu muito, mas você também pela narração aí, parabéns, camarada. Valeu, obrigado, Júpiter, tamo junto, valeu, Zaka, então, encerrando, acho que não tem mais ninguém aí, né, acho que encerraram, só o... Ô, Erisson, fala, Tjago, ô, Erisson, queria só também aqui, ó, parabenizar você pra narração aí, eu no treino lá, parei de, no treino, pausa, pra, pra assistir esse momento do Zaka, e queria que em nome de todos os pilotos aqui do clube também, dar esse parabéns pro Zaka aí, nesses quase três anos de, de clube aqui, né, buscando essa vitória incansável, dessa vez não teve rodadinha no, na última curva, Zaka levou, um parabéns pra ele, em nome de todos os pilotos aqui, parabéns, Zaka. Valeu, valeu aí, Tj, pelo trabalho, já deve estar atualizando a tabela já. Hoje a tabela sai mais cedo, é. Ô, Tj, já só pra falar, nós vai precisar melhorar o nosso treino aí da madrugada, o homem tá voando, viu, presta atenção, hein. Vote 90 hoje? Vote 90 hoje? Hoje, sem nada, né? Sem nada, não, agora chega, agora chega. Certo, amanhã, então. Tá certo, tá certo. Bom, eu também quero parabenizar o Zaka pela vitória, pelo que eu entendi, parece que é a primeira vitória dele no AV, é isso mesmo? Não, tá louco, que isso rapaz, até gravei minhas vitórias, tá louco? aqui na alça é a segunda, cara, já ganhei corrida aí sem tomar punição, e os caras na frente abrindo 10, 14 segundos, e eu ganhei a corrida, tá gravada aí em Drive Pro Seas, que é, você tá de brincadeira? Mas ainda não ganhei nenhuma num grid totalmente sem acesso, já ganhei em Mônaco, mas era uma galera que tava brincando, era um forfano, não vale muito, tava de Brown também, era carro clássico, mas se botasse carro clássico no jogo aqui, eu ando, com os carrinhos clássicos ando bem. Então tá bom. Respeta a polícia rapaz, ô, tão tirando o sal de mim aí, agora vocês vão aguentar, tira os likes aí, desinscreve do canal, agora vocês vão aguentar, aguarde um pouquinho, vai dormir mais cedo que... Daqui a pouquinho o Zaca vai subir a corrida dele lá, aqui no canal aqui, e aí o pessoal vai conferir a on-board do Zaca. Valeu galera, um abraço a todos que tiveram presentes aí pelo like. Bom galera, o Erisson fechou aqui, eu tô encerrando a minha transmissão, eu tô encerrando pelo YouTube, vou me preparar pra transmissão daqui a pouco do Elite Zero. Então sobe a vinhentinha, a gente volta daqui a pouco. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal. Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. e a partir de agora você vem junto comigo o César Titicão, para mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube.